O que é o Efeclo? E aí, eu sou bom. 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 Monika é o juro Anytime time Atipade Acha Bia Flegas Oye é o juro Monika é o juro Eh Toma simpe Anku Anku Bra Mo Sisi Bra Kombi Bra Sikuru Bra Dio Bra Laisi Aman Pogwen yon koui E te wang bolo Yeni tete wati ri o juye An o ju ta ase Wati ou ri wong Eh Wati kuyen Wati kyan Dori fo Wati e lo Makwe dalè Tike do li watsap Koba le makwe Li watsap Mame jok po unkot Siye Tabi kè e jons O ju ko ju O li fono Man li O man li kod Yon La ti gen ye De wali Yon pataki Pataki Tete wi o do ti yini A ye Gouwasi Tete jayel A do yin la ye Gouwasi O du ki yoni Nomah O du keji Nomah O du keta Nomah O du keri Nomah O du keri O wa jori eja Komdi Empast Tete Ort Tete Ko Tete 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 E o Storbon E o Storbon Outro finesse Elisabeth Storbon Nesse oban lá O meu celular no international passport E o meu irmão Start E o meu irmão Finishing Eu sou a irmã Eu sou a irmã Eu sou a irmã E o meu irmão Eu sou a irmã Eu sou a irmã Eu posso provar isso em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer lugar. Eu posso provar isso em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eu posso provar isso em qualquer lugar. Eu posso provar isso em qualquer lugar. Eu posso provar isso em qualquer lugar. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?